A segunda edição do Governo Presente chegou ao fim e os motivos para comemorar são muitos. No segundo dia o governador Renan Filho se dedicou a percorrer as cidades litorâneas. Ele visitou a feira em Coruripe. A segunda parada foi em Penedo, onde houve uma visita às obras do Centro Histórico, além da assinatura do Termo de Doação do Terreno para a Construção do GPM e a assinatura da Ordem de Serviço que autoriza as obras da rodovia que liga Penedo a Pindorama. A última parada foi em Campo Alegre, onde houve a inauguração de uma quadra de esportes e 99 famílias realizaram o sonho da casa própria. Um novo tempo chega a Alagoas, um governo cada vez mais próximo para desenvolver o Estado. Legenda Adriana Zanotto